Nós temos uma seleção de Girls U50, que é muito jovem para o 25 anos. Temos um compromisso com a seleção de pessoas Girls U17. Essa aqui está como preparação para o compromisso com o antigo CONCACAF para o campeonato de Girls U50, que tomou lugar na Florida, mas lá de Aya, nessa outra luna. E nós temos preparado no mês, olhando para a Aya Passaca, a mesma seleção aqui, a titular campeão da divisão da República Dominicana. Nós temos preparado a Aya, e Aya aqui tem um compromisso com o CONCACAF. E nós estamos buscando um equipe para preparar no mês bom. Então, nossa turma é um compromisso com o CONCACAF sério. E, apesar de nós, temos uma seleção U17 de Corsão, que é uma categoria mais alta, mas ainda é uma boa, média e mais força. E assim, também, também, vai me preparar para o campeonato de CONCACAF. Nós estamos sumamente orgulhosos de portar parte do evento de Aya, onde nós estamos aqui, nós deputistas femininos, desenvolvendo um tremendo papel de EUH amistoso contra o Corsão. Nós temos de futebol arubano que está, assim, nós roubamos orgulhosos. No último ano, nós estamos vendo o nível de futebol de damas que está crescendo. E, mirando que o Aya Passaca tem uma relação mais bonita mesmo com o ser feminino, nós buscamos para apoiar muitas pessoas especificamente no deporte. Nós temos que o deporte ter um impacto positivo na vida de um ser humano, aparte do benefício físico, mas nós temos que apoiar muitas pessoas no deporte, quando praticar um deporte, estão muitas pessoas mais confiáveis, mais seguras no mês, também estão mais melhores na escola, desenvolvidas mais melhores na escola. E, por isso, nós conseguimos apoiar muitas pessoas no deporte com a iniciativa de ALWAYS que chama Keep Her Playing. O estúdio não tem que demonstrar que o hobby é muito melhor, agora não entra na pubertade, está top de raça e deporte, e nós queremos segurar com essa nota passada na Aruba, nós queremos muito melhor praticar deporte. No ano anterior, ALWAYS estava organizador e patrocinador de diferentes campos de soccer aqui na Aruba para damas, para muitos de 4 e 32 anos, onde muitas pessoas aqui tem a oportunidade de praticar o futebol ou para o try-out, ou para o nível de futebol, ensinado por expertos no local e internacional. Então, nós estamos sumamente contentos para ver algum dia muitas pessoas aqui com a prática da parte dos campos de futebol do ano anterior, para desenvolver um tremendo papel aqui na Aruba. A preparação é muito bom, eu quero agradecer grandemente o turno de sponsor com esse evento que é possível. Obviamente, também o time Corsoca aceita o reto de Aruba e juntar dois jogos amistosos contra o time de Aruba em preparação para o nosso compromisso com a gente vai ter na Iuli. De parte do Boso Mês como organização, como é que vai acontecer aqui nesse desenvolvimento para chegar na noite final aqui em Dia de Próspero Trindade? Bem, a gente tem quase um ano até o trem aqui, então, a gente está emocionada para ter um jogo aqui na casa. A gente está com a Aruba, nós não podemos jogar no estadião, então, vários viajar, nós digo, viaja. Mas a primeira vez, nós estamos aqui na Aruba jogando um jogo amistoso na casa. O estadião está bastante bem, mas a gente está contenta de ir para mirar na Iuli jogar contra um time internacional. Então, nós estamos muito contentos, e nós vamos avisar aqui, nós digo, agora que vai ter resultado. O que você acha que os planos estão para o que está a Boso, para o que está a Ewey Grandi Dama? Bem, nós estamos viajando na fim de Iuli, nós estamos em Tampa, nós estamos competindo em CONCACAF Under-15, e nós estamos participando em um torno, que vai durar um semana, e deseo estar para nós um campeão, e bem, Aruba, um Biamas, que é o máximo de campeão. E aí